O canhão também pode desligar Agora eu queria que vocês ligassem qualquer coisa que tenha luz aí na mão de vocês Esteira, lanterna, o celular, o flash Aonde você tiver, a galera ali em cima da árvore Meu Deus, que coisa mais linda, vocês não estão entendendo não Agora eu tremei nas bases É o seguinte, a primeira parte dessa música quem canta são vocês E eu entro só na segunda parte, combinado? Pode ficar tranquilo que essa vocês sabem, quer ver? Marilha, me escuta! Exagerado sim, sou mais doce que eu Sou bem-vindo os horários, é um abraço que me deu O que vai ser de mim, é um abraço que me loucura Minha cabeça não ajuda, loucura, loucura Me dizem Maria, minha postura, se eu não ter você não viu Eu saberia ter você coberto, mas você subiu É tipo vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua, por ter esse sorriso A culpa é minha, vou me apaixonar, mãe Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu entendei de você Sem palavras, manais Mas você subiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua, por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha, vou me apaixonar, mãe Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você Meus amores, pra sempre